O Senado aprovou agora há pouco a indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele teve 58 votos dos 41 necessários no plenário da Casa e vai substituir Ricardo Lewandowski na Corte. Foram 18 posições contrárias e nenhuma abstenção. Nessa sabatina, Zanin afirmou que vai atuar com imparcialidade e garantiu que não vai ser subordinado ao presidente Lula. A despeito da relação próxima com o chefe do Executivo Federal que inclusive o indicou. A posse ainda vai ser marcada. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.